Saímos cedinho, arrumamos as malas e fomos viajar. E aí, já adivinhou pra onde é o destino desta vez? Vem com a gente! Aqui estávamos no aeroporto de Congonhas e este foi o avião que levou a gente até o nosso destino. E aí, já sabe pra onde foi? Em seguida, já contamos, hein? É maravilhoso esse lugar. Viajamos pelas linhas aéreas Gol e lá eles dão esse lanchinho pra você curtir a viagem até chegar ao destino. Aqui é meu pai, já tomando aquele cafezinho da manhã dele e eu também não ia negar um cafezinho. Servidos? Vamos lá, dar início a essa aventura impressionante. Bom dia, galerinha do Top Félix FC. Chegamos aqui no Rio de Janeiro, viemos nesse avião aqui da Gol. E estamos aonde? No aeroporto Santo Dumont, no Rio de Janeiro. É isso aí, galerinha. Já a gente mostra mais coisas aí. Vamos pegar o carro agora e ir pra dentro ali das áreas externas do aeroporto. Valeu, galera! E aí, galerinha do Top Félix FC. Chegamos aqui a São Dumont, Rio de Janeiro. E a nossa viagem foi extremamente tranquila e deliciosa. Bom, saímos cedinho pra pegar o dia maravilhoso e aproveitar tudo que o Rio tem. Mas, hoje não vamos curtir o centro do Rio. Nós estamos indo para, para, para... Arraial do Cabo. Estamos indo para Arraial do Cabo curtir tudo de bom que tem lá. Demoramos 40 minutinhos pra chegar no Rio de Janeiro. E foi rapidinho de São Paulo até o Rio. Aqui foi o início de um sonho. Foi quando o carro chegou. Mas, é, galera, deu ruim. Tá vendo esse probleminha aqui? O tanque tava com esse pequeno amassado. E adivinha? Tivemos que voltar pra devolver o carro outra vez. E trocar por outro carro pra seguir viagem. Mas, ainda bem que foi rapidinho. E conseguimos retomar a nossa viagem. Mas, fica de alerta pra vocês, hein? Bom, esses somos nós voltando o putaço da vida. Porque tinha que trocar o carro. Mas, chegamos rapidinho. Trocaram pra gente. A gente voltou feliz. E, dessa vez, a gente não foi mais com C3. Foi com Onix. Bom, agora vamos ao que interessa. O trajeto até Arraial do Cabo, saindo do Rio de Janeiro. Saindo da locadora, do Rio de Janeiro. Pegamos o carro e fomos a Arraial do Cabo. Passamos por essa famosa ponte, que é a ponte Rio Niterói. A caminho de Arraial do Cabo. O trajeto até lá tem aproximadamente 2 horas a 2 horas e meia de percurso. E você vai pagar dois pedágios. Um de R$ 17,30 e o outro de R$ 6,30. Totalizando aí, aproximadamente, R$ 23 a R$ 24 de pedágio até o Arraial do Cabo. Fala, galerinha. Estamos aqui na Mário Covas, BR-101 do Rio de Janeiro. A caminho do Arraial do Cabo. Agora, são 2 horas e 28 horas. Estamos ansiosos para chegar lá. Lá é maravilhoso. Nós vimos bastante fotos, bastante coisas. Estamos ansiosos, hein? Esperamos chegar rápido. E vocês, animados? Muito animado, muito bom. Quem já foi em Arraial, comenta aqui embaixo. Diz aí os lugares que você foi. Os lugares que você deixou de ir no Arraial do Cabo. E se a experiência foi legal. Deixe um comentário aqui embaixo, até para ajudar as outras pessoas também. A saber como é que é Arraial, além do vídeo. Valeu? Topfilex FC, se inscreve, hein? Tamo junto. Estamos chegando aqui em Arraial do Cabo. Chega lá. Uhul. Olha lá o portal. Portal do Arraial do Cabo. Aqui o portal. Ai, tô louco. Lindo, 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 lindo. Acho que deve ser por aqui. E aí, galera? Já dá para ter uma noção de onde a gente está? Olha isso aqui, ó. Arraial do Cabo. Acabamos de chegar ao portal de Arraial do Cabo. Com muita felicidade, trazendo o sol, hein? E aí, animados? Muito animado. E aí, quanto tempo demorou para chegar até aqui, aproximadamente? Duas horas e meia. A gente saiu de lá, do aeroporto do Rio de Janeiro, uma hora da tarde. Não, uma e meia. Saímos uma e meia e chegamos aqui às quatro da tarde. Dois pedágio. A gente pagou um de seis reais e o outro de dezessete e trinta. Aê, lembrou dos preços, olha. Aê, galerinha. Top Félix é informação. Não esquece de se inscrever no canal, hein? Você já tem alguma foto aqui, ó, nesse portal de Arraial do Cabo? Comenta aqui embaixo também. E é um dos destinos mais procurados pelos turistas, pelas suas belas águas cristalinas. E olha que interessante, galera. Tá vendo? Ah, aqui na frente. Aqui tem um letreiro também, bem do lado do portal. E esse letreiro nós vamos mostrar para vocês também, para tirar aquela foto e deixar marcada a sua viagem, viu? Então, vamos lá? E aqui chegamos, aqui é o letreiro de Eu Amo Arraial. E aqui ao lado tem a Secretaria de... Informação ao Turista, é aqui do lado. É, é essa aqui, galera. Não sei se dá para ver direito aí no vídeo, mas já fica aqui do lado. E ali o portal do Arraial do Cabo, olha como é bonito. O portal está lá do outro lado, peraí. Olha o portal lá do outro lado. Aqui a Secretaria. Aqui, meus dois lindos. E... Eu Amo Arraial do Cabo, fica bem do lado. Bom, meu povo, como eu já falei, chegamos em Arraial do Cabo. Aqui, ó, já é a chegada da cidade. Olha como é bonito aqui. Muito bonito essa região, muito verde. Na verdade, Arraial do Cabo é uma preservação ambiental. Olha isso, você fala? Muito bonito. Olha lá embaixo, à esquerda. Olha o cara, parou até para tirar uma foto. Olha ele aqui, muito. Só que não dá, né, para entrar nessa mão aqui. Mas é muito bonito a região. Bonito mesmo. Aqui, ó, os guardas fiscalizando. Arraial do Cabo. Arraial do Cabo é uma cidade bem bonita, galera. Como vocês sabem, Arraial do Cabo aí caiu no gosto do turista há pouco tempo. Aproximadamente há cinco, sete anos. Digo pouco tempo porque tem alguns pontos turísticos que o pessoal conhece há muito mais tempo do que isso, né? E, enfim, Arraial do Cabo apresenta as mais belas praias, se não for a mais bela praia do Brasil. Óbvio, ela concorre aí com várias outras, como as praias de Jericoacoara, as praias de Natal. Só que, ainda assim, podemos dizer que ela tem uma das mais belas águas cristalinas que são encontradas no Brasil. Arraial do Cabo é um lugar pequeno, mas aqui já estamos no centro. É facinho de andar aqui, tanto a pé, tanto de carro. Ela é pequenininha, dá pra conhecer a cidade toda aí, basicamente, em poucos dias. Depende aí muito da disposição aí que você tiver pra andar tanto a pé, tanto de carro. Cidade aqui é linda, gente. E vamos chegando a Arraial e vendo o que ela tem lá no reserva. Ó, cidade pequena, como ele falou, ó. Cheio de guarda, cheio de segurança aqui, ó. Entendeu? Uma cidadinha pequena, gostosa, bonita. É pequena a Arraial do Cabo. Não é cidade, gente, é município. A gente fala cidade por costume. Mas é município. Tá sem lugar pra estacionar. Vai que nem esquerdo, já. E aí, galerinha do Top Félix FC. Bom, chegamos em Arraial. Já viemos aqui para o Água na Boca, que é um restaurante maravilhoso. Aqui tem muita opção, camarão, massas. Muita coisa deliciosa pra você curtir aqui, saborear nesse restaurante perfeito que encontramos aqui em Arraial do Cabo. É por quilo, gente. Por quilo, almoço. 80 reais, tanto o almoço como a sobremesa, por pessoa. É no centro, perto de tudo. Tem posto de gasolina perto. Tem um hotel aqui, ó. O Samen. Muito bom. Então, tem vários lugares perto. Tem o terminal rodoviário aqui perto também. Muito bom. E aí, galerinha, pra quem tá vindo aí a primeira vez, ele já fica aqui pertinho do BR, como foi citado. E ele tem o Hotel Summer, que fica em cima. Esse Hotel Summer, ele já fica localizado aqui, caso você quiser se hospedar também. Aí você se hospede, tem um restaurante embaixo, mas o restaurante não é incluso, tá? O restaurante já parte, o valor aí é 80 reais por quilo, tá bom? Aí você faz seu pratinho bonitinho, vê o que você quer e saboreia. Gente, vamos começar aqui pela sobremesa do restaurante Água na Boca. Olha aquele bolo, que delícia. Olha esse, esse camarão. Esse camarão, que delícia, olha. Tem carne assada aqui, ó. Pra quem quiser carne assada, viu? Carne assada. Vamos lá. Restaurante Água na Boca, olha o que delícia. Não quer. Tá com a cara pinte e pôs. Que delícia. Olha a variedade de salário de fora a fora. É 80 reais por quilo, viu, galera? Nossa, que delícia. Ganda, ó. Esse é o meu prato. Olha só pra mim. Esse é o prato do homem na pessoa que tá almoçando aqui, na água na boca. E esse aqui é o prato dos anos. Lá em cima, ó, tá cheio de tempero, que é o ambiente. E esse aqui é o prato dos anos. Nossa, pra lá. Água na boca. O hotel, hotel summer. Ó, posto de gasolina, pra quem quer estacionar. Ali na frente é um mercado, é princesa. Um mercado princesa, que eu vou lá agora. Tem tudo perto, gente, olha. Maravilhoso. É, do lado do restaurante também tem uma padaria, viu? Aqui, ó. Delícias do centro. Delícias do centro. Pra você que tá vindo aqui a primeira vez em Arraial, é interessante você curtir tudo, passear, literalmente turistar aqui em Arraial. Bom, a nossa pousada fica bem aqui pertinho também. E agora vamos aqui no Mercadinho Princesa. Mercadinho não, né? Mercadão. Mercadão, galera. Mercado Princesa pra fazer umas comprinhas e aproveitar um pouquinho da noite. Depois de comer bastante ali no restaurante, tem água na boca. Restaurante maravilhoso que encontramos. Agora vamos fazer as comprinhas. Então se você gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like, manda pros amigos e embarque nessa aventura conosco. Até o próximo vídeo. Top Félix FC! Top Félix FC!